Há 62 anos, pessoas com deficiência possuem espaço para a inclusão em Santa Maria. Batizada com o nome de um dos maiores escultores brasileiros, o Aleijadinho, a Escola Antônio Francisco Lisboa atende jovens e adultos com deficiência. A iniciativa partiu de Aidez Orzana e tinha como objetivo dar uma opção a essas pessoas, para que elas tivessem um local de convivência e aprendizagem. Na escola, o atendimento é dividido em área médica e pedagógica. Na área médica, o apoio é individual e conta com profissionais de terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, por exemplo. São atendidos desde crianças a adultos. Já na área pedagógica, os alunos devem ser maiores de 17 anos. Eles têm aulas de alfabetização, oficinas de artesanato e arte. São atendidos todos os tipos de deficiência, mas a falta de profissionais limitou apoio a cegos, surdos e mudos. A escola funciona na turno da manhã e da tarde. Na rua Pinto Bandeira, número 384. A escola Antônio Francisco Lisboa é importante justamente para a inclusão social das pessoas com deficiência que não estão inseridas em escola regular, não têm acesso na inclusão social. Então, tem esse propósito, esse objetivo, justamente, de ter uma outra alternativa para eles, para as famílias. Os alunos chegam através do encaminhamento de outras instituições e passam pela avaliação profissional para se encaixar na melhor atividade para o seu desenvolvimento. Nas salas de aula, além de aprender o que o professor ensina, eles dividem o tempo ajudando os colegas. Uma relação de muita solidariedade, né? Não sei se vocês perceberam, eles gostam de colaborar um com o outro, eles gostam de ajudar os professores. Então, é uma relação, assim, de colaboração mesmo. Eles têm muito amor um pelo outro, eles conhecem a vida de cada um, das dificuldades de cada um e, às vezes, até da gente também. A instituição se mantém através do trabalho voluntário, de convênios com a prefeitura, doações e venda dos produtos criados pelos alunos. Além de trabalhos incríveis e de muita aprendizagem, as salas são repletas de sonho. Eu vou ser veterinária. Jogar lutebol. Fiquitime. Clíntese. Eu quero cuidar dos idosos. Meu sonho é de ser caminhoneiro e também quero ter uma família, e também eu quero viajar por todo o Brasil e também pelo exterior. Para que os sonhos de Lucas e de seus colegas não fiquem no papel, você pode ajudar. Para saber como, ligue. Tem dois, vinte e três, dez, dezenove.